Ainda e sempre nas comemorações dos 100 anos da cantora mais antiga da rádio portuguesa, felizmente ainda entre nós, a Nini Martínez. Devo dizer-vos que o programa que fizemos com ela aqui foi um sucesso tremendo, não apenas ao nível de repercussão que teve tanta gente a ligar à própria Nini, tanta gente a contatar-me e também aos outros convidados, mas sobretudo aquela coisa que, enfim, não é uma forma obrigatória de nós respeitarmos as audiências, mas é sempre uma referência. O facto é que o programa dos 100 anos com a Nini Martínez bateu todos os recordes do último ano, o que significa que a ternura, o bem-estar, a candura, a gentileza, ainda fazem audiência em televisão. E eu continuo a acreditar nesse princípio. Ora bem, depois do programa, nós tivemos que esperar uns dias para que, efetivamente, a nossa Nini Martínez fizesse anos, os tais 100 anos. Ela estava com imenso medo de não conseguir percorrer em vida os 15 dias que separaram entre a gravação do programa e o seu aniversário. Foi na casa do artista onde ela vive, um almoço também cheio de ternura, de bem-estar, de calor humano, sendo que lá fora chovia muito e até fazia frio. Mas não, o ambiente estava muito quente, muito cheio de alegria e a nossa Nini estava felicíssima com um bolo lindo dos seus 100 anos. E lá tivemos o Nunes Forte para fazer reportagem e cá estamos nós a mostrar essa reportagem. A Nini é um exemplo de joventude para todos nós. que, apesar dos seus 100 anos, lindo, maravilhoso, tem uma cabeça fresca, que é o que eu digo a toda a gente. Reparem na Nini. A Nini é envelheceu por uma hora, mas não é envelheceu por dentro. E isso é maravilhoso. É um conceito para toda a gente. Reparem como ela está aqui. A Nini é um conceito para a Nini é um conceito para a Nini é um conceito para a Nini. E está aqui escrito para a nossa querida Nini, com a alegria dos seus 100 anos. Hã? Pronto. E a Sandra está aqui. Nossa! E nós estamos muito aqui. E a gente está 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 muito aqui. Querida Nini, Pelo teu maravilhoso universal. E pela puta amizade que nos dão e continuar a unir. Nunca me esqueça. É este. Os teus anos são todos descensos. Então, isto é uma almofadinha para o rato. Ai, domino! Ai, adoro! Graças! Uma vez depois, para não se esquecer de mim, de ver o seu leitinho, o seu leitinho, ou o seu cházinho, e vou dar. Eu adoro. Eu adoro. E os que faltam não estão a praticar. Estão falando. Que o terrestre estivesse aqui. Eu adoro. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Estão ligado a todos. Deram um dia muito novo. Nunca me esqueçam. Pronto. E agora ficamos à espera do Chantil, que é uma capicula indo por cima.